Fala galera, beleza? Estamos em San Geminiano, a família por aqui, alguns perdidos, crianças andando, bagunçando, brincando e é claro que a gente deu um jeito de achar futebol aqui em San Geminiano também. Não é não, criançada? Cadê vocês? Achamos futebol aqui em San Geminiano? Sim. Sim ou não? Sim. Deem uma olhada no vídeo aí. Vitor, Martina, Juliano, achamos, hein? É a camisa do San Geminiano Calcio. Qual divisão que é, Vitinha? Se essa divisão já vai junto com o Montalutino. Isso! A gente foi na cidade e deixou o Montalutino. Também. Martininha, você gostou da camisa do San Geminiano? Sim. Eu também. Vamos levar? Sim. Oba! Sim. Vocês não olharam aqui atrás. O que que tem atrás? Não tem nome nem número, né? Ih! E aqui não vai ter... Aqui não tem como colocar nem nome nem número. E tem os detalhes lá atrás também. Um monte, né? Só que tem... Aqui. É, guarda isso aqui. Uhum. Uhum. Grátis. 25 euros. 25 euros a camisa. Está bem mais barato, né? Camisa, sem fornecimento, material esportivo grande e tal. E fica baratinho. Os cachecóis Está jogando Os cachecóis, 14 euros cada E as camisas aqui também E não são oficiais, obviamente Essas aqui Lojinha de turistas aqui em San Gimignano Um monte de tronqueira E várias coisas de futebol Pode escolar Um pouco de San Gimignano do alto Uma cidade bem pequena Perto de Florença Trai muitos turistas E essas torres Antigamente as famílias Ligiam as torres para demonstrarem A própria riqueza Então quanto mais alta a torre Mais rica era a família São várias torres espalhadas pela cidade Chegaram a haver 72 Hoje em dia o número é bem menor Para quem viu outro vídeo da viagem Esse aqui tem um recado para mim Não toque Não toque Assistam outro vídeo Entenderão Galera Valeu por assistir o vídeo E não esquece de ativar o sininho das notificações Para receber o vídeo dele Todas as vezes que saírem vídeos Você vai receber o seu IPL A notificação Quando você entrar Dá like E se inscreva no canal Para curtir todos os vídeos Valeu Um abraço Um abraço Um abraço